Pessoal que acompanha a gente aí da Goldbank, vou fazer um videozinho rápido aqui pra vocês Como a gente sempre faz, o antes e o depois Tem um Livna aqui, um Nissan Livna A gente vai colocar os bancos em couro cinza da Tucson nele Eu vou mostrar o interior dele O cliente já trouxe sem um assento traseiro A gente tava tirando o banco, mas eu vou fazer um videozinho antes aqui ó Esse banco galera, tá vendo ó Ele só tem o encosto ó Ele não tem regulagem nenhuma, é um banco Só movimentação pra frente e pra trás A gente vai colocar um com regulagem aqui, um em couro Hoje é tecido Aqui pessoal ó Tá semi desmontado já Ele trouxe sem um assento, a gente vai retirar depois o encosto E quando esse carro estiver pronto A gente vai fazer um video dele com os bancos em couro cinza da Tucson Pra vocês verem como que ficou Beleza? Um abraço aí, até mais